Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você, e ontem eu fiz um vídeo inclusive falando sobre o recorde que o Fortaleza bateu no Campeonato Brasileiro, se você tá por fora, se você não viu esse vídeo, volta aqui, volta dois vídeos aqui que você vai ver o que eu tô falando, mas em resumo, o Fortaleza, ele é o primeiro time do Nordeste a chegar a 60 pontos no Campeonato. E pra alguns times de fora, podem olhar isso e pensar, normal, meu time já fez isso milhares de vezes, e realmente, pra eles eu concordo, é normal, mas pro Nordeste não. Só que se fosse só isso, se fosse só isso, beleza, quem repercute é o Nordeste, afinal de contas, se um recorde de um time do Sudeste for batido, dificilmente isso vai ser repercutido de uma forma grande, de uma forma estrondosa no Nordeste. Vai ser noticiado lá no Sudeste, o pessoal vai se empolgar, vai ter orgulho com relação a isso. Mas a verdade é que o Fortaleza, ele tá fazendo nesse campeonato muito mais do que apenas bater um recorde do Nordeste, sabe? E não é só nessa temporada, em várias temporadas, mas se a gente pegar no real, não querer falar de passado, nem de futuro, a gente precisa pontuar algumas coisas aqui que o Fortaleza tá fazendo, e que a mídia do eixo tá começando a abrir o olho. E a gente sempre fala assim, ó, finalmente a mídia viu, e às vezes eles veem um ponto e esquecem. Mas a verdade é que com o Fortaleza esse negócio tá mudando. Eu vou mostrar pra vocês uma fala aqui do Tiago Asmar, que muita gente gosta e não gosta por questão de viés político, e eu não quero entrar nesse ponto, eu não gosto de comentar política, mas a gente vai falar sobre um cara que hoje é apresentador da maior rádio de comunicação do Brasil, sabe? O programa dele é um programa que dá muito ibope na internet, muito assim, eu fico impressionado quando eu vejo os vídeos. Os caras colocam um vídeo lá na Jovem Pan, né? E um vídeo simples, coloca o Tiago na capa, o Mauro César, dá lá 200, 300, mil visualizações, é realmente um fenômeno gigante. Eu vou mostrar o que o Tiago Asmar falou, e vou mostrar também por que a mídia deveria estar falando do Fortaleza, não pelo recorde, mas por tudo que ele tá construindo, tá? Antes de mais nada, é só pedir pra você se inscrever. Se você não me conhece, prazer, eu sou, tá aqui, o Felipe Luna, esse aqui é o meu arroba Felipe Luna S.I. Pra você me seguir nas redes sociais, e o meu foco aqui é falar do futebol nordestino. Aqui o foco do canal do Luna é dar ênfase ao futebol nordestino. Luna, tu é pernambucano? Sou. Luna, tu é torcedor do esporte? Sou. Mas aqui no canal eu gosto de falar do futebol nordestino. Eu quero dar palco a quem nunca teve palco, que é o futebol nordestino. Então dá essa moral, te escreve, entra pra família aqui, tenho certeza que você vai gostar, você pode não concordar com tudo, mas você vai ver um cara aqui que vai tentar o máximo possível ser respeitoso com o teu clube de coração e trazer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Bom, vamos lá, vamos começar já dando uma olhada no que o Tiago Asmar, ele falou com relação ao Fortaleza. Vamos lá. Infelizmente esses dois caras aqui, por estarem no futebol nordestino, eles não são citados como eles merecem por toda a mídia e eu me incluo nisso. Mas eu me preocupo muito em tentar falar o máximo possível do Fortaleza. Cara, é impressionante o que esses dois caras aqui fazem. Marcelo Paes, o presidente que tirou o Fortaleza, recém saído da Série C, pra Série A, pra Libertadores, pra final de Sul-Americana e agora, que junto com o Voivoda, que tem que ser muito falado também, tornaram o Fortaleza o time nordestino com maior pontuação na história do Campeonato Brasileiro. 60 pontos, tá só a 4 pontos do líder Botafogo, o Fortaleza brigando pelo título brasileiro com clubes que tem muito mais dinheiro do que ele. Isso mostra que a gestão do Marcelo Paes e o trabalho do Voivoda são fodas. Além disso, de time nordestino com maior pontuação, a maior pontuação do Fortaleza na sua história no Campeonato Brasileiro. E eu digo, hoje o Fortaleza é a maior potência nordestina no futebol, mesmo não sendo a mais rica, por quê? Porque tem gestão, tem trabalho sério, soube se organizar e sem a safadeza que a gente vê em muitos dos grandes clubes do Brasil. Esses caras aqui, eles têm que ser muito parabenizados. Eles já fizeram história. Perfeito, assim, o que o Thiago Asmar está falando aqui é perfeito, perfeito mesmo, porque é muito difícil, sabe? Talvez você esteja vendo esse vídeo e você não é um cara do Nordeste, e aí você já deve estar com o dedo com a safadeza, mimimi, besteira. Mas, cara, é basicamente você concorrer com a Ferrari dirigindo um Fusquinha. Eu estou colocando, assim, nas devidas proporções, financeiramente falando, não grandeza de clube, nada disso. Estou colocando financeiramente, é como se você tivesse numa pista uma Ferrari e um Fusquinha. E a Ferrari, ela disparada, só que agora está começando a encostar. Você olha o Ferrari, olha para o retrovisor e vê, ó, cara, peraí, tem um Fusquinha aqui do meu lado aqui, eu estou na velocidade máxima, e os caras estão aqui, ó, sabe, pipocando, o carro cambaleando, mas estão aqui do lado aqui. É o que acontece, sabe, cara? E esse gráfico aqui vai mostrar para a gente a realidade do negócio, tá? Deixa eu só organizar aqui a minha cara aqui, ó, para a gente entender o que é que eu estou falando aqui. Vamos lá. Esse site aqui é da UFMG, tá? UFMG é a probabilidade de título do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e de Libertadores da América, tá? É essa aqui, é a probabilidade, a projeção que eles falam. Então a gente coloca aqui, ó, primeiro Botafogo, segundo Palmeiras, terceiro Fortaleza. Mas quando a gente olha atrás do Fortaleza, vamos dar uma observada aqui, uma parada que é fora do comum. Chance de título. O Flamengo, campeão mundial, 0,57. O Internacional, campeão mundial, 0,24. O São Paulo, tricampeão mundial, 0,067. Cara, presta atenção onde o Fortaleza se meteu, irmão. É outro exemplo que eu gosto de usar. Os caras estão vendo uma festa de arromba ali, sabe? Que só podem entrar de terno. E aí o Fortaleza meteu uma jaquetinha e falou, eu quero estar aqui dentro, irmão. Eu quero estar nessa festa aqui, sabe? Esse aqui é o meu lugar agora, velho. Esse aqui vocês vão ter que disputar comigo. Mas peraí, você não está de terno. Eu não quero saber, velho. Eu estou com a minha jaquetinha aqui e estou aqui, sabe? É o Fortaleza entrando no meio de campeões mundiais, cara. Sabe? Se você pegar do Palmeiras para o São Paulo, aqui do segundo para o sexto, só o Fortaleza que não é campeão mundial, sabe? E o Botafogo ali também não ganhou, mas é o primeiro colocado, sabe? Então, cara, é uma parada que você olha assim, é um nível. Isso por si só já deveria ser muito citado na mídia tradicional, na mídia alternativa, sabe? Já deveria ser muito citado, porque é uma parada muito difícil de acontecer. Aí tem mais. Quando você pega aqui, inclusive aconselho vocês a entrarem no site aqui da UFMG, tem muita coisa bacana, muita coisa boa mesmo aqui. Você pode ver Série A, Série B. Eu uso muito Série B, porque o meu leão está na Série B, né? Infelizmente, né? Mas vamos lá. Probabilidade de classificação para Libertadores da América. A mesma coisa, cara. Você vê que está à frente do Flamengo, à frente do Internacional, à frente do São Paulo, à frente do Bahia, que não é fácil. O Bahia é bicampeão brasileiro. O Bahia tem um aporte hoje gigante do Grupo City, sabe? E está à frente do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é finalista da Copa do Brasil e é finalista da Libertadores. O Fortaleza está à frente deles. Então, é uma parada que, por si só, não é só pela questão do recorde no destino. É também pela conquista mediante os adversários, que têm muito mais grana e têm um histórico de futebol de conquistas maiores, sabe? Então, é muito grande o que o Fortaleza está fazendo, sabe? É muito grande e eu fico sempre feliz, cara. Eu fico sempre feliz de ver o que o Fortaleza está conquistando em todo ano. Deu até esse exemplo ontem. Quando a gente pensa que o Fortaleza bateu no teto, ele constrói um puxadinho, constrói uma varanda, constrói uma laje, constrói um outro andar, constrói um segundo andar. Eles estão sempre superando e, assim, é algo para realmente o seu do Fortaleza estar com muito orgulho de tudo isso que está acontecendo, tá? Comenta aqui o que você acha. Eu estou exagerando? Eu acho que não, cara. Porque, assim, eu nunca vi isso acontecer, sabe? Eu tenho 38 anos, não pareço, mas eu nunca vi isso acontecer. Comenta aí. Daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo. E se inscreve no canal se você está conhecendo agora, tá bom? Até já. Tchau, tchau.